Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam bem-vindos. Hoje é dia de tag, eu vou fazer aqui com vocês a tag, você tem esse livro? Eu adoro assistir e gravar tags para vocês. Meu único arrependimento é que eu acabo separando um monte de livro para mostrar e cada um desses livros está em uma estante diferente, então depois eu tenho que guardar tudo, aí eu fico um pouquinho arrependida, mas tudo bem, vai valer a pena, porque na tag de hoje, chamada Você Tem Esse Livro, eu vou mostrar alguns livros que eu não costumo mostrar muito aqui nos vídeos. Eu vi essa tag no canal Literatura Adri, da professora Adriana Túlio, que foi minha professora de redação quando eu estava no ensino médio, e agora ela também é booktuber, junto com o filho dela, Enzo. A tag original é do canal Keeping Tabs, e a tradução para o português é do canal Beatriz Paludeto. Eu vou deixar todos os links desses vídeos que eu mencionei aí no box de descrição para você assistir depois. E essa tag tem 20 perguntas no total, eu achei bem legal porque ela tem algumas categorias diferentes do que as tags geralmente colocam, né? Qual livro você gosta, qual te surpreendeu. Esse aqui tem a ver com os livros que a gente tem na estante, e vamos lá, ao longo das perguntas vocês vão entender do que eu estou falando. A primeira pergunta é, você tem um livro infantil? Sim, eu tenho alguns livros infantis e alguns livros infanto-juvenis. Eu vou mostrar um infanto-juvenil para vocês que eu amo, que é o livro Por Onde Você Andou, Robert, do Hans Magnus Ezenberger, pela Companhia das Letras, tradução de João Azenha Jr. É um livro que conta a história do Robert, um garoto, não sei qual idade ele tem, mas ele é uma criança, e ele tem uma condição que os médicos falam que não é nada, mas ele tem com alguma frequência, que é quando ele esfrega os olhos, meio que tudo apaga ao redor dele. Sabe quando você esfrega os olhos e fica umas estrelinhas, vai ficando meio escuro? Ele tem isso. Só que, em um determinado dia, quando ele faz isso, ele é transportado para uma cena que ele está assistindo na televisão. E é uma cena que se passa numa cidade soviética, no ano de 1956. Então, o Robert, ele vai fazendo algumas viagens no tempo nesse livro, a partir dessa condição de esfregar os olhos que ele tem. E assim, faz muito tempo que eu li, eu não lembro muitos detalhes, mas eu não vou doar esse livro, porque, com certeza, eu pretendo reler um dia. E eu tenho lembranças muito boas dele. Segunda categoria. Você tem um livro que você não entendeu? Vários, gente. Eu fiz faculdade de História e depois de Filosofia. E eu acho que os de Filosofia tendem a ser mais difíceis ainda de entender, em alguns casos, por conta de abstrações. Eu acho que historiadores são bem concretos em relação a analisar um documento, enquanto que os filósofos têm mais essa liberdade imaginativa, vamos dizer assim, o que é muito legal, mas que, às vezes, também pode deixar o leitor meio perdido, caso não seja super bem feito ou muito didático, né? Mas eu escolhi um livro aqui de ficção, aliás, ficções, do Jorge Luiz Borges, pela editora Companhia das Letras, tradução de Davi Arriguti Jr. É um dos livros clássicos de contos do Jorge Luiz Borges. E eu nem sei se eu li ele inteirinho, assim, mas eu já li alguns contos. E a sensação de quando você termina de ler é de que você entendeu, tipo, 10%, 20% do livro. Então, é um livro que, com certeza, exige releituras. O Borges, ele é muito bom nessa coisa de labirintos, espelhos, uma realidade dentro da outra, infinitude, sabe? E isso deixa o leitor meio tonto, pelo menos a minha sensação é essa de vertigem. E, provavelmente, é um livro que eu nunca vou entender totalmente. Eu nem sei se esse é o intuito dele, mas fica a dica, porque é maravilhoso. Mas é difícil. A terceira categoria. Você tem um livro baseado em outra história fictícia? Sim, eu tenho... Vou mostrar dois pra vocês. Um deles é uma releitura da Odisseia, de Homero, que é o livro A Odisseia de Penélope, de Margaret Atwood, pela Companhia das Letras. A tradução é de Celso Nogueira. E a gente costuma ouvir bastante as histórias, a Ilíada e a Odisseia, do ponto de vista masculino, que é o predominante ali nesses dois poemas épicos, né? E nesse livro, que é curtinho, a Margaret Atwood vai recontar a Odisseia do ponto de vista da Penélope, que é a esposa do Ulisses, que fica esperando o Ulisses voltar pelos dez anos ali, depois que termina a Guerra de Troia. Na época que eu li, eu gostei muito. E é outro que eu pretendo releer um dia. E o outro que eu trouxe pra vocês, eu ainda não li, é um brasileiro, chamado A Audácia dessa Mulher, de Ana Maria Machado, pela editora Alfaguara, que conta uma história original e tal. Mas no meio dessa história original, a protagonista recebe um diário misterioso de uma mulher do século XIX, e que não está dito em nenhum lugar aqui do livro, da orelha, da sinopse. E eu não sei se isso é um spoiler, mas eu vou falar, porque na verdade foi isso que me fez ir atrás desse livro. Esse diário do século XIX seria um diário escrito pela Capitu. Então a gente teria o ponto de vista da Capitu do livro Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu achei essa ideia maravilhosa, e estou ansiosa pra ler esse livro, mas a fila dos livros aqui está grande, viu? Pergunta quatro. Você tem uma série que não finalizou? Sim, eu tenho algumas. Embora eu não seja muito de ler séries, mas tem uma que eu estava adorando. Eu li o primeiro livro, amei. Comecei a ler o segundo, eu estava gostando, mas parei. Que é a série Coração de Tinta, da Cornélia Funk, pela editora seguinte. Tradução de Sonali Bertuol. É um livro de fantasia, que fala sobre os livros, ou os personagens dos livros, ganharem vida. E sobre esse encantamento que os livros possuem pra gente, sabe? Como eu disse, eu gostei muito. Tem um vilão, um super vilãozão aqui no livro. Alguns personagens bem peculiares têm que se reunir pra tentar combater esse vilão. E eu estava achando demais. Só que eles são um pouco grandinhos pro meu gosto. Eu gosto mais de livros curtos. Então o primeiro eu li completo, o segundo eu li quase até a metade. E são três livros, se eu não me engano. Então por enquanto, está paradinho aqui no primeiro, porque o segundo eu teria que recomeçar. Pergunta cinco. Você tem um livro esgotado? Eu tenho alguns. E na verdade, eu peguei aqui pra mostrar pra vocês o primeiro que me veio à mente, que foi algum da Cossack Naif, que é a editora que fechou e os livros não foram mais produzidos. Exceto alguns que foram comprados por outras editoras, tiveram novos designs, novas impressões. Mas esse aqui, eu acho que ainda não foi reeditado. É o livro Michelangelo, Uma Vida Épica, do Martin Gayford, com tradução de Donaldson M. Garschagen e Renata Guerra. E pra vocês terem uma noção, eu dei uma olhadinha na Amazon. E quando eu olhei, o mais barato disponível lá estava R$ 1.500. Então eu acho que ele está esgotado mesmo. Não conheço outra edição do Michelangelo. Categoria seis. Você tem um livro em edição de bolso? Eu só tenho. Eu tenho muitas edições de bolso. Eu adoro. desde que elas sejam bem feitas, desde que a tradução seja boa, a diagramação também tem que ser boa. E aí eu trouxe dois pra mostrar pra vocês. Um deles é uma coleção pensada pra ser em formato de bolso mesmo, que é a coleção Feminismos Plurais. Eu trouxe aqui o livro do Silvio Almeida, que pra mim é um dos melhores dessa coleção. Racismo Estrutural, que agora está com uma capinha diferente. Essa minha edição é da Letramento e da Justificando, mas agora é uma coleção que está na mão da editora Jandaíra e continua muito boa, em termos de formato mesmo. Ela tem uma letra um pouquinho pequenininha aqui nessa minha edição, mas as margens são boas pra anotar, porque como são livros de estudo, que tem alguns conceitos que estão sendo apresentados pra gente, nessa coleção eu gosto muito de anotar. Então pra mim é importante ter a margem relativamente livre e esse aqui tem. E eu trouxe um da Companhia de Bolso, que eu gosto muito das edições da Companhia de Bolso, o Harum e o Marte Stories, do Salman Rushdie, tradução de Isamara Lando. Um dos livros que eu mais gostei de ler esse ano. Também um livro de fantasia, um pouco infantojuvenil, que fala sobre o encantamento dos livros também, das histórias principalmente, e que vai pra um reino diferente. É um livro muito bacana. Eu acho que esse ano eu tô bem ligada em livros de fantasia e livros de terror, assim, um pouco suspense, sabe? Mas eu acho os livros da Companhia de Bolso muito confortáveis em tudo, assim, ele é flexível, ele tem a margenzinha, ele tem um tamanho de letra bom, página amarelada, então eu adoro. Categoria 7. Você tem um livro escrito por um autor usando um pseudônimo? Sim, eu tenho alguns livros da George Eliot, que é a Mary Ann Evans, eu vou mostrar aqui pra vocês o primeiro que eu tive dela, Silas Marnet, O Tecelão de Ravelow, pela editora Record, pelo selo José Olimpio, e a tradução é de Júlia Romeu. É um livro relativamente simples, mas que vai te engajando na história, fala sobre esse tecelão que vai meio que se isolar, porque ele vai ser super julgado pela comunidade onde ele vivia e aos poucos ele vai redespertando pra alegria de viver, assim, é uma história simples e que eu gostei muito da escrita da autora, ela usava um pseudônimo masculino porque isso às vezes acontecia, né, em tempos um pouco mais remotos, às vezes mulheres não conseguiam publicar com seus nomes femininos, então elas se escondiam por trás de um pseudônimo masculino, isso era bem comum. Inclusive, se eu não me engano, eu li uma vez que a J.K. Rowling, a autora do Harry Potter, colocou o nome dela com as iniciais pra que meninos também lessem o Harry Potter, porque se lessem o nome de uma mulher na capa como autora, pode ser que isso afastasse um público de meninos. Não sei se é verdade, mas serve um pouco também como anedota pra gente pensar o quão longe disso nós estamos de verdade, né? Essa autora é do século XIX. Pergunta 8. Você tem um livro ilustrado? Sim, eu tenho vários. Eu trouxe aqui pra vocês o Contos de Fadas em suas versões originais traduzidos diretamente dos livros antigos da editora Wish. Tem vários tradutores e é um livro muito bonito. Eu já mostrei aqui porque eu li há pouco tempo e ele é todo caprichado na edição. Tem várias ilustrações dos livros originais mesmo. Tudo muito bem feitinho. E ele brinca com as cores também, né? O livro é todo impresso em vermelho e preto. E nas ilustrações eles também seguem isso. É um livro lindo. Aliás, a editora Wish tem toda uma coleção de Contos de Fadas nesse mesmo padrão. Inclusive, gente, eu esqueci de falar, mas se você quiser adquirir algum desses livros ou qualquer livro ou qualquer produto pela Amazon, por favor, utilize meu link que eu sempre deixo aí no box de descrição, tá? Usando esse link você não paga nada mais do que o preço que já está lá na Amazon e uma porcentagem da venda vem para mim. A Amazon reconhece que fui eu que recomendei o livro, o produto e em vez do dinheiro ir todo para o dono da Amazon ele veio um pouquinho para mim. Me ajuda aqui a manter o canal. Pergunta 9. Você tem um livro que nunca ouviu falar antes? E eu não sei se eu entendi errado essa pergunta. Eu achei ela um pouco estranha. se eu tenho um livro que nunca ouvi falar antes? Não, né? Porque todos os livros que eu tenho eu ouvi falar. Eu comprei eles ou eu ganhei, enfim. Mas eu vou interpretar como sendo um livro sobre o qual eu ouvi falar pouco de outras pessoas. Não sei se é isso. Mas eu escolhi o livro O Professor e o Louco do Simon Winchester pela Companhia de Bolso. A tradução é de Flávia Villas Boas. E o subtítulo desse livro é Uma História de Assassinato e Loucura durante a Elaboração do Dicionário Oxford. É um livro que narra a aventura de dois estudiosos para tentar montar o dicionário de Oxford, para tentar reunir em um livro todas as palavras da língua inglesa. Só que esses dois personagens principais existiram mesmo, são duas figuras muito interessantes. Eles são muito peculiares. Um deles é o filólogo autodidata James Murray, que dedicou 40 anos da vida à edição desse Dicionário Oxford. E o William Chester Minor, que é um médico esquizofrênico que, internado num hospital psiquiátrico, foi o mais prolífico colaborador do dicionário. Esse livro é uma delícia, ele é curto. Eu achei ele diferente de tudo que eu já li e eu nunca ouvi ninguém falar sobre esse livro. Eu tinha um vídeo aqui no canal sobre ele, mas era um dos meus primeiros vídeos de todos os tempos e estava horrível, então eu tirei. Mas já fica aqui a dica. Se você gosta de histórias de não-ficção, é muito bacana. Pergunta 10. Você tem um livro que foi adaptado pela TV? Sim. Na verdade, eu vou pegar um que foi adaptado para a série, tá bom? Agora, TV não faz muito sentido, né? Eu vou mostrar o livro Kindred, da Octava Butler, pela editora Morro Branco. A tradução é da Carolina Kairis Coelho. E esse livro virou série, se não me engano, pela Amazon Prime há não muito tempo, mais ou menos, mas eu ainda não assisti, então eu não tenho nem como dizer se a série é boa. O livro é maravilhoso, leiam. É uma ficção científica de viagem no tempo e que vai misturar questões históricas ligadas à escravidão, ao racismo. É uma moça que volta no tempo nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, e acaba encontrando alguns dos seus antepassados, mas que estão num momento de escravização. Então, é um livro muito angustiante e muito bem pensado. Pergunta 11. Você tem um livro escrito por alguém que é originalmente famoso por outra coisa? Uma celebridade, um atleta, um político, uma personalidade de TV? Sim, eu escolhi mostrar para vocês o livro Só Garotos, da Patty Smith, pela editora Companhia das Letras, tradução de Alexandre Barbosa de Souza. A Patty Smith ela é mais famosa por ser musicista, a avó do punk que o pessoal chama, né? Ela é poeta, ela é performer e eu acho ela uma escritora magnífica. Esse livro para mim é uma obra-prima, é de não-ficção, é um livro de memórias dela, lá dos anos 1960, mais ou menos, em que ela conta sobre o relacionamento dela com o fotógrafo Robert Mapplethorpe. Só que é um momento extremamente efervescente que ela está narrando ali nos Estados Unidos, em Nova Iorque, se eu não me engano. Tipo, ela vai encontrar com Jimi Hendrix, ela vai encontrar com Janis Joplin. Gente, é um livro muito maravilhoso. Eu não gosto muito de livros sobre música, mas esse, leiam. Pergunta 12, você tem um livro autografado? Sim, eu tenho vários, eu gosto de pegar autógrafos nos livros. Eu vou mostrar, talvez, o mais especial que eu tenho, que é da Conceição Evaristo, no livro Olhos d'Água. Eu tive o privilégio uma vez de estar num clube de leitura Leia Mulheres lá em Belo Horizonte e a Conceição Evaristo apareceu quando a gente estava discutindo o livro dela, Olhos d'Água. E aí ela autografou, eu tenho uma foto lindíssima, maravilhosa com a Conceição e que foi um dia incrível, assim, e foi um dia muito engraçado. A Mari, que é mediadora do Leia Mulheres, contou essa história, eu paguei um mico na frente da Conceição, enfim, mas ela contou essa história em um podcast do Leia Mulheres, eu vou deixar o link para vocês aí no box de descrição, caso vocês queiram ouvir. Eu acho que a primeira história que é contada no podcast é o meu mico com Conceição Evaristo, mas valeu a pena, né? Questão 13, você tem um livro de poesia? Sim, eu tenho alguns livros de poesia, não é o meu tipo favorito de gênero literário, mas eu gosto de alguns muito, assim, eu gosto mais de poesias que são mais reflexivas, narrativas, que parecem um pouco prosa também, sabe? E eu vou mostrar para vocês o último que eu adquiri e que eu estou muito ansiosa para ler, o livro Relinchos, da Franciele Baliana, pela Fábrica de Cânones. A Fran trabalha comigo, ela é professora de literatura, e ela é muito sensacional, tudo que ela fala eu fico olhando apaixonada, sabe? Porque todas as coisas que ela escreve, que ela fala, são muito bonitas. Então, eu estou ansiosa para ler esse livro. Eu tenho certeza que ele também vai ser provocativo, porque a Fran tem essa coisa da reflexão que eu estava falando para vocês, que eu gosto, em poesia, e eu tenho quase certeza que eu vou amar esse livro. Pergunta 14, você tem um livro com um selo de prêmio? E, gente, eu pensei muito, eu não me lembro de um livro com um selo mesmo, um adesivo, alguma coisa. Mas, eu lembrei de que alguns meus têm esse, como se fosse uma luva, uma mini luva, ela sai do livro também, se precisar, mas falando que o livro A Imensidão Íntima dos Carneiros, do Marcelo Maluf, pela editora Reformatório, foi vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura em 2016 como o melhor romance de estreia. E é um livro muito bom mesmo, é uma autoficção do Marcelo Maluf, que vai falar sobre uma família que vem do Líbano para o Brasil e que tem o medo como espinha dorsal aqui do livro. Eu gostei muito quando eu li. Pergunta 15, você tem o mesmo livro em duas versões? Sim, eu tenho alguns. Vocês conseguem ver aqui na minha estante alguns do Guimarães Rosa que eu tenho em duplicata, Sagaran, na Primeiras Histórias. Aqui estão as versões antigas da Nova Fronteira e aqui estão as versões novas também da Nova Fronteira. E esses aqui eu guardo as versões antigas porque tem muitas anotações minhas. Da primeira vez que eu li Sagaran, na Primeiras Histórias, eu estava na escola, no Ensino Médio, e a professora de literatura ia dando aula e eu ia anotando no livro. Então eu tenho muitas anotações na versão antiga e na versão nova ainda não, mas eu acho ela mais resistente. Então eu vou ficar com as duas. E outro que eu tenho em duplicata é o nome da Rosa, do Humberto Eco, essa versão antiga da Nova Fronteira e essa versão nova da editora Record. Eu adoro esse livro, é um livro de detetive que se passa na Idade Média, tem um monge que é um detetive para um caso que parece sobrenatural, parece envolver forças malignas do demônio e tal. E esse monge vai investigar de um ponto de vista mais imanente, ou seja, mais material o que está acontecendo. É um livro de investigação e é histórico também, então eu amei. E essa versão antiga tem algumas marcações que eu fiz, então eu acabei mantendo, mas eu não consegui resistir a essa edição maravilhosa, capa dura, da Editora Record. Eu achava que esse livro merecia mesmo uma edição mais mais bonita, sabe? Então eu estou muito feliz com as duas também. Pergunta 16, você tem um livro de contos? Sim, eu tenho vários. Eu amo livros de contos. Vocês veem aqui que eu tenho um monte da Ligia Fagundes Teles, tenho da Clarice, Lispector, tenho os do Guimarães Rosa que também são alguns dos meus favoritos, mas eu vou mostrar aqui o Manual da Faxineira da Lúcia Berling pela Companhia das Letras com tradução de Sônia Moreira. Também é um dos melhores livros de contos que eu já li, tem vídeo aqui no canal. Não sei se eu consegui expressar tudo que eu achei desse livro porque ele é complexo, complexo no sentido de mostrar muitas faces dos personagens, das situações. São situações que mostram violência, mostram precariedade, muito ligadas também à pobreza, à imigração, e são situações que misturam memórias da própria autora. Então eu achei um livro assim, fora do padrão de tão bom. 17. Você tem um livro em outra língua? Sim, eu tenho alguns, praticamente todos os que eu tenho em outra língua são graças ao meu amigo Pedro Menchique que morou uns anos nos Estados Unidos e aí toda vez que ele vinha de férias passear, ele trazia um livro para mim. Então obrigada, Menchique, por me abastecer. Eu vou mostrar aqui o último que ele trouxe, Why Trust Science da Naomi Oreskes pela editora Princeton e a autora vai falar sobre história da ciência e filosofia da ciência. Muito nesse combate à pseudociência que se tem feito, ela vai esmiuçar o porquê a gente deve confiar na ciência como um método de conhecimento, né? Eu ainda não li, mas já ouvi elogios de pessoas especialistas, olha sem a jacket, mas de pessoas especialistas em filosofia da ciência, então com certeza é confiável. Dezoito, você tem um livro que foi transformado em filme? Sim, eu vou trazer para vocês o Quatro Estações do Stephen King, que é um livro que reúne quatro novelas do Stephen King e três dessas quatro foram transformadas em filme. Eu estou sem o livro aqui porque eu emprestei para minha mãe, ela está lendo e está gostando bastante que nem eu, mas os filmes são Um Sonho de Liberdade, O Aprendiz e Conta Comigo. Eu assisti dois dos três filmes e eu gostei muito dos dois. e adorei as novelas também. Pergunta 19, você tem uma história em quadrinhos? E sim, eu tenho várias, de vez em quando eu mostro para vocês aqui alguma. Eu gosto muito de algumas graphic novels e eu vou mostrar uma das minhas favoritas aqui, que é Combi do Marcelo de Salete pela editora Veneta. Ela é toda em preto e branco e ela conta algumas narrativas relacionadas também à escravização de pessoas, mas do ponto de vista da resistência. Então, a gente acompanha maneiras pelas quais essas pessoas resistiam às situações de escravidão e trazendo muito a linguagem, a cultura de vários povos africanos que foi trazida para cá, as culturas múltiplas que foram trazidas para cá com esse tráfico humano. Porque é isso, a gente fala muito da vinda de pessoas escravizadas como mão de obra, mas junto com elas vieram um monte de conhecimentos, de epistemologias, de religiões, de línguas, de formas de encarar o mundo e eu acho que esse livro consegue trazer essa complexidade com poucos diálogos, né? Podem ver que tem poucos balõezinhos de fala. A comunicação é muito feita pela ilustração e pela parte gráfica. É lindo esse livro. E a última pergunta, 20, você tem um livro escrito por dois ou mais autores? E sim, muitos livros de história, de filosofia, de não ficção no geral são escritos por mais de um autor, né? Principalmente livros que são reuniões de artigos e coisas assim. Mas em ficção eu tenho pouca coisa a não ser que sejam coletâneas de contos de autores diferentes. Aí eu tenho bastante. Mas eu pensei e eu vou trazer dois para vocês. Um deles de não ficção que é o livro Artes Indígenas, Roteiros Visuais no Brasil. É o nome da coleção. De Alberto Martins e Glória Koch pela editora, pelo selo Claro Enigma. E é um livro muito bacana sobre artes indígenas. Vai falar sobre vários tipos. Trazendo discussões sobre pintura rupestre, pintura corporal, trabalho em madeira, cerâmica, plumagem, arquitetura, as máscaras. Eu só queria que tivesse um pouco mais sobre a arte indígena atual, que entra muito na questão digital, do cinema, da música, do rap, e coisas assim. Mas é um livro muito bacana. E o de ficção que eu pensei, eu não tenho na versão física, eu só tenho na versão digital. Foi um livro que a gente leu para o Pequenic Literário e que foi escrito por quatro autores ao mesmo tempo. É o livro Corpos Secos, da Luísa Geisler, do Marcelo Ferroni, da Natália Borges Polesso e do Samir Machado de Machado. É um livro mais ou menos sobre um apocalipse zumbi que acontece no Brasil. Para resumir. Ah, eu trouxe mais um também para eu falar de dupla autoria, que é um quadrinho também. Isso acontece muito em quadrinhos, né? Às vezes um autor fica com a parte mais técnica da ilustração e o outro fica com a parte do roteiro. E eu trouxe esse porque eu acho a arte desse livro, A Idade de Ouro, muito linda. Embora eu ache que o roteiro não acompanha toda essa arte, tá? Mas é um livro de Ciro Pedrosa e de Roxane Morelli pela editora Nemo, tradução de Renata Silveira. Roxane Morelli foi que escreveu o roteiro e Ciro Pedrosa que fez o trabalho gráfico maravilhoso, a ilustração dele. Gente, é fora do sério também. Dizem que ele demorou dois anos para ilustrar esse primeiro volume. São dois volumes no total. Mas eu acho que a história é um pouco decepcionante em relação à arte. Então é isso, 20 perguntas, um monte de livros aí para vocês, um monte de dicas. Espero que vocês tenham gostado. Responde aí umas duas ou três perguntas da Teg nos comentários que eu quero ler as dicas de vocês também. Espero que vocês tenham curtido mais essa brincadeira aqui no canal. Obrigada por acompanharem, obrigada por deixarem um joinha que sempre me ajuda muito pelos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.